Alguns conversando com artistas mais experientes, 50 a mais, alguns reclamam muito que o teatro perdeu sua contundência. Falando de várias coisas, mas acho que talvez um pouco dessa dependência do dinheiro vindo dos mecanismos de rendas que o governo ajude. Você acha que isso tem uma influência? Porque as pessoas que cuidam do marketing evitam temas mais contundentes, evitam temas que falam de morte, ou sexo, ou mesmo suicídio. Você acha que isso acabou dando também uma diminuída nesse sentido? Isso fica com uma cara. O artista sempre teve um pouco de medo do direcionismo. Aquela coisa que você, de repente, é obrigado a seguir a política de um determinado governo porque ele está te dando uma verba. Então, isso foi uma coisa que sempre assustou muito. Os governos, de uma certa forma, se eximiram disso entregando para o mercado. Então, eles se eximem de fazer uma política cultural, não tem que fazer nenhuma política cultural, e dizem, olha, se vocês tiverem competência, vocês vão se estabelecer porque o mercado vai decidir. Só que não é bem o mercado. É, como a gente já sabe, é o gerente de marketing mesmo que tem medo de financiar uma peça que, de repente, o patrão dele não goste. Então, é uma política cultural meio louca. Eu acho que a gente tinha que lutar por uma política de Estado, de cultura. Não é uma coisa que independesse de governos. Eu sei que é uma utopia isso daí, mas é uma política que independesse de governos e que fizesse com que as companhias pudessem ter, sim, um apoio estatal. É necessário apoio estatal para algumas companhias. É necessário... Quando a gente fala de cultura, a gente não está falando só de teatro. A gente está falando de patrimônio histórico, a gente está falando de museus, a gente está falando de dança, de música sinfônica. Quando você monta uma sinfônica, você não precisa do patrocínio só para montar essa sinfônica. Você precisa do patrocínio para manter essa sinfônica, para fazer eles ensaiarem. Porque você juntar 42 músicos para tocar uma sinfonia, você não vai fazer de um dia para o outro isso. Então, é naturalmente que você precisa do patrocínio e é natural que o patrocínio existe e ele sempre existiu. Nós não teríamos Beethoven, não teríamos Da Vinci, não teríamos... Vamos citar aí as grandes igrejas, os grandes monumentos, se não tivesse patrocínio. Então, o patrocínio é, digamos, um mal necessário, mas ele tem que ter, a meu ver, uma política cultural por trás. Porque uma coisa é a sua opção artística de fazer os seus trabalhos independentemente e outra coisa é uma demonização que houve das leis de incentivo, dos editais, da política cultural, como sendo uma coisa que ficou estigmatizada, como os artistas são encostados e vão atrás de dinheiro da Lei Rouanet, né? Você acha... Como você viu essa demonização da política cultural? A gente vê com clareza, isso é falta de informação dessas pessoas, né? E porque elas precisam dirigir o ódio dela para algum lado. Então, dirigiram para isso. Mas eu gostaria de orientar essas pessoas para pensar em outras coisas. Por exemplo, o futebol. O futebol, ninguém jamais falou que uma partida de futebol custa caro. Eu nunca vi alguém falar como está caro o futebol. E o ingresso para o futebol é muito mais caro do que o teatro. Até porque você, para ir lá torcer, você tem que comprar uma camiseta. Essa camiseta custa muito mais caro do que você pode imaginar que vai pagar por uma peça de teatro. E o futebol não tem coisa mais subsidiada, mais patrocinada. A gente até tem dificuldade de saber qual é o nome do time que está jogando tanto patrocínio que tem naquela camiseta. E, além disso, eles ainda ganham direito sobre imagem quando são televisionados. E, além disso, ainda ganham a bilheteria. E você não ouve falar de preço de futebol. Eu abri o jornal, eu não costumo frequentar estádio de futebol, mas eu abri o jornal durante um mês seguido porque eu queria saber quanto custava uma partida. Eu não vi em nenhuma matéria, em nenhum roteiro, nenhum preço de futebol. Não tem. O teatro, a primeira coisa que põe é quanto custa. Então, tem uma coisa aí que a gente tem que repensar. Eu me lembro sempre de uma piada do Milor, que perguntaram a ele um dia se ele gostava de mulher. Ele falou, comparado a quê? Então, eu adoro essa história dele. Mas eu acho que é um pouco assim que a gente tem que raciocinar com relação ao preço do ingresso. E que eu patrocine.